Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... LATA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Olha só que horas de ação! Não, parece que já tá na hora de ir pra praia É isso mesmo, eu combinei com meu amigo Pedrinho da gente ir pra praia E eu acho que já tá na hora Ai, ai, será que ele já deve tá pronto? Deixa eu ver se eu consigo ver a casa dele daqui Deixa eu ver aqui pela minha janela Na verdade, o único jeito que eu consigo ver é por aqui Lá, olha, aquela casa azul lá na frente é a casa do Pedrinho E eu convidei ele pra ir pra praia Será que ele já tá pronto? Não sei, eu acho que é melhor eu chamar ele Porque geralmente ele dorme até tarde E acaba enrolando pra acordar e ir pra praia, né? Ai, ai, esse Pedrinho é muito, muito enrolado Deixa eu descer aqui Acho que eu não tenho nada pra fazer aqui em casa Então já vou direto lá na casa dele Pra chamar ele pra ele não ficar de enrolação com a minha cara, viu? Ai, ai, du-du-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Ainda bem que eu já fiz todas as minhas tarefas de casa Já assisti os meus episódios das minhas séries preferidas Agora eu só tenho que ir pra praia E aproveitar muito, muito o fim de semana A porta dele tá aberta na garagem Que estranha, Pedrinho Ô Pedrinho Ô Pedrinho Ô Pedrinho Olha ali Ô Pedrinho, o que é que você tá fazendo aqui na garagem? Bem que eu vi que a porta tava aberta Hum, eu tô organizando minha garagem Acabei de organizar tudo Porque as caixas estavam todas balançadas Aí eu botei tudo pra esse lado de cá Pra quando eu for entrar pro meu carro Eu só vim aqui, ó Vrum, vrum, vrum Vem, está saindo de lado E pronto Aí eu fico aqui na frente da porta Aí eu saio do carro e já entro em casa Mas... Que organização é essa? Que você colocou uma caixa por cima da outra? Que que é isso, Pedrinho? Você nem usa essas caixas É melhor jogar isso fora É, eu pensei em jogar fora também Mas vai que eu quero me mudar Eu vou ficar de mudança E eu preciso dar as caixas de novo, né? É, verdade, verdade Mas você falou que vai chegar com o seu carro aqui Você nem tem carro ainda Mas eu estou pensando lá na frente Quando eu comprar um carrinho Eu vou chegar de drift aqui Na minha garagem E estacionar de frente à porta Ai, ai, entendi Entendi Tá bom, viu? Tá bom Olha, então Hoje eu vim te chamar Pra gente fazer uma coisa super maneira Vamos ali pra dentro da sua casa Que eu vou te contar o que que é Hum, tá bom então Deixa eu fechar minha garagem aqui Então eu já estou chegando É... Você já tinha terminado mesmo, né? De organizar? Hum, já terminei sim Por quê? Ah, não É porque hoje está um dia de muito calor E hoje é fim de semana Hoje é sábado E você já terminou suas tarefas na escola? Hum, já terminei todas sim Já estão todas do jeito É porque eu queria te chamar pra gente ir dar um passeio lá na praia Na praia? Isso mesmo O que que você acha? Ah, eu acho que é uma boa ideia sim Eu acho que vai ser bem legal Porque como você falou Realmente está muito quente Então um banhozinho de mar Até que não seria uma má ideia Mas olha só nós dois É, é Sou eu e você Vamos Eu já estou pronto Ah, você já está pronto? Eu não estou pronto ainda não Calma, deixa eu saber aqui Eu vou me arrumar rapidinho O quê? Vai se arrumar? Pera aí, Pedro Pera aí, pera aí Volta aqui Como assim você vai se arrumar? Já me arrumei Já me arrumei Volta aqui Pera aí Você já ficou sem camisa? Não, não, não Olha, só é pra ficar com a roupa de praia Quando a gente chegar lá Não é pra tirar a camisa agora O que que tem? Porque eu tomo o céuzinho aqui Não, não, não Sabe lá e bota a sua camisa de novo Porque a gente é pra ir com camisa Só vai tirar a camisa lá Onde é que já se viu Ficar andando sem camisa na rua? E qual que é o problema? Não entendi É que não pode, né? Olha, o Pedrinho Você tem aquele negócio Que fica embaixo assim Pra se proteger do sol E cadeiras de praia? Pra se proteger do sol? Ah, o protetor solar Não, não, não Não é isso não É tipo um guarda-chuva Só que de sol Ah, o guarda-sol, né? É, é isso, é isso mesmo Se eu tenho, eu tenho aqui Mas eu acho que eu tenho só um Na verdade, vamos ver Se ele for de um tamanho grande Não tem problema Ai, tá bom Olha E já tem duas cadeiras Uma vermelha e uma azul, ó Pronto Eu fico sentado nessa Você fica sentado aí nessa Isso, eu acho que essa cadeira Na verdade é sua Mas tá bom O que você tá fazendo com a minha cadeira aqui? Minha cadeira preferida aí Por isso que eu não encontrei ela lá em casa Ah, eu acho que o dia que você veio aqui Você foi e deixou a cadeira E não levou de volta E eu não vou avisar, né? Fico dos cadeiros Ai, ai, tá bom E, pedreiro E se a gente levar isso aqui pra praia Pra gente jogar futebol lá? Na praia o pibolinho Vai ficar pencando lá na areia Não é piso aqui igual aqui, ó Em verdade ele vai ficar Não, mas se dá um jeito A gente enterra ele Hum, e se você estragar o meu pibolinho aqui? Não, não vou estragar não, ué É impressão minha Ou você tá com medo de perder pra mim? Que medo de perder pra você Por acaso eu perdi você em algum jogo? Claro que não Então vamos levar aqui Então vou levar Quero só ver, viu Quero só ver Vamos lá então Quero ver se você vai ganhar de... Ai, ai Você sabe que eu sempre ganho de você Nos campeonatos que tem na escola É, só se for no campeonato De ser mais idiota E você ganha de você É, que nada Olha, para de besteira Olha, vamos logo Porque... Pera aí Eu acabei de lembrar de uma coisa Eu acho que a gente vai ter que ir a pé pra praia, Pedrinho E por causa de quê? Porque eu esqueci que eu emprestei o meu carro pra um amigo meu Quê? Como assim você empresta o seu carro pra um amigo seu? É, olha Eu acabei de lembrar Porque ele tinha falado que eu precisava ir pra praia Mas ele mora ali no final da rua É só a gente ir lá pedir pra ele, olha Não tem problema Ai, caramba Eu nunca vi esse emprestar carro pro amigo Mas tá bom Vamos buscar então Pedrinho Você já tinha reparado nessa casa aqui? Que casa estranha Ela parece um símbolo de um raio Tá vendo? Caramba Eu tô vendo E parece que a qualquer momento A parte de cima vai cair, né? Olha lá É verdade? Caramba Que casa... De que será essa casa aqui, Pedrinho? Eu não tenho nem ideia Eu acho que essa casa é nova Eu nunca tinha visto ela Deixa eu ver Casa da Flash Girl Flash Girl? Você conhece essa menina? Flash Girl? Deixa eu ver Deixa eu ver Não Eu conheço só a Super Girl Mas Flash Flash não é aquele super herói que assim Fundo muito rápido e super veloz? É, isso aí mesmo Peraí Eu acho que eu sei que essa Flash Girl é a namorada do Flash Hum Eu nem sabia que o Flash tinha namorada Eu também não Olha aqui, olha aqui na foto Olha Ela mesmo Olha ela correndo com a super velocidade Caramba Eu tô vendo É igualzinho o Flash mesmo Nossa, o Flash tinha namorada Eu nem sabia Mas ela mora aqui sozinha Sem o Flash Eu não sei Que dá A gente chama ela Pra gente conhecer ela Eu nunca tinha visto que ela morava aqui Eu também não E outra casa dela também é toda cheia de vidro Se ela quiser fazer alguma coisa Não tem como Porque é toda cheia de vidro É verdade Eu vou chamar ela Que é o Flash Girl Flash Girl Você tá aí Flash, Flash Pedrinho Pedrinho Cadê você, Pedrinho? Ei Eu tô aqui do outro lado O que você tá fazendo aí? Vem aqui Eu consegui abrir a porta dela sem querer Tava aberta Cara, você pôr a porta dela E agora? Eu acho que ela entrou tão rápido aqui Que acabou esquecendo a porta aberta E olha o que tem ali em cima da mesa dela Tem um monte de comida Olha Tem pão Cachorro quente Queijo E parece que tem até um Miojos Olha Tem outro Olha o que tá passando na TV lá Vai lá pra você ver Olha lá Na TV? Pera aí A TV parece que tá toda Caramba, tá passando um Flash Ei Pedrinho O que você tá fazendo aí? Você pegou tanta comida, seu doido O que é isso? Eu tô sentado aqui vendo TV Olha lá Tá passando TV Mas você esqueceu do cachorro quente Pedrinho É Assistindo a TV Assistindo a TV É Que a gente temerado Eu sei que eu mando o cachorro Não, não, não Pedrinho Seu doido Você esqueceu que a gente não tá na minha casa Guarda isso tudo aí Isso aí é da Flash Girl Mas ela tem dinheiro pra comprar mais Depois que ela compra Será que ela tá em casa? A gente nem olhou lá Melhor guardar isso aí, Pedrinho Senão vai dar ruim pra gente Deixa isso aqui Então, aqui, ó Como é que tava Eu não quero nem saber Eu não sei se tava assim não Mas tudo bem Aí, aí, tá Vem logo, vem logo pra cá Vamos ver se ela tá ali em cima Olha Nossa, olha isso, Pedrinho Acho que a gente nunca poderia entrar aqui dentro da casa dela desse jeito, viu? É, você falou isso Já subiu nas escadas da casa Pedrinho Você não vai acreditar A Flash Girl tá aqui E ela tá com o biquíni Olha isso Ela parece que tá de biquíni Eu tô ouvindo Parece que ela também tava querendo ir pra praia Será que ela tava se arrumando pra ir pra praia? Olha isso Ela mesmo Caramba, olha isso Agora ela virou de costas Caramba, ela é muito bonita, Pedrinho Olha isso Sim, sim A gente tem que tomar cuidado pra ela não virar aqui de volta e ver a gente na escada Ué, ela virou Desce, desce, desce Corre, corre Pedrinho Olha Eu acho que a gente não poderia estar aqui Eu acho que isso é invasão de propriedade Eu acho que é melhor a gente ir embora Caramba, ela é muito bonita Você viu isso? Eu vi, eu vi Mas ela é a namorada do Flash, né? É verdade Mas, ai, Pedrinho Ai, eu acho Eu tenho que confessar Eu acho que eu tô ficando apaixonado por ela Ela é muito bonita Ah, não acredito nisso que você tá falando Tá apaixonada pela Flash Girl que você viu Um, dois minutos Ai, ai Olha, mas pelo visto Ela vai pra praia Então a gente pode tentar Pelo menos ser amigo dela lá O que você acha? Eu também acho A gente vai direto pra praia E depois quando chegar lá A gente chama ela pra jogar um pibolinho É isso mesmo Então vamos lá Vamos lá pegar o meu carro na casa do meu amigo Tchau Tchau Tchau